Pioneiro na informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural. Pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande a Fieri Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande a Fieri Rural, comece bem o seu dia. Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 11 de janeiro, levando para vocês os seguintes destaques. Pescadores de Mato Grosso do Sul estão com seguro defeso atrasado. Mãe e filha morreram por raio em dias sem chuva. Como os animais devem ser abatidos? Segundo os rituais judeus e muçulmanos. Peixes usados em pesquisa, furtados no interior paulista. E a produção de soja encolhe 6% em Mato Grosso do Sul, aponta a Conave. Feirão Limpa Pátio Forte Via Sul. Ano novo, carro novo. Ranger XLT 3.2 Diesel automática 4x4. A única com 5 anos de garantia total. 7 airbags, rodas de liga leve, direção elétrica e tela multimídia. De 173.990 por 149.990. Aproveite, é por pouco tempo. Pode via sul. Na compra, manutenção, sempre o melhor pra você. Dourados 3, 4, 16, 6 mil. Ponta Forã 3, 4, 31, 66, 11. E na Viraí 3, 4, 61, 60, 01. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos. Do plantio a colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracajú, 3, 4, 5, 1, 54, 00. Dourados, na Marcelino Pires, 6, 027. Fone, 34, 10, 54, 00. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110. Fone, 3, 4, 61, 20, 96. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje. Confira. Mais um dia com cara de verão em Dourados e região. Dia de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. Calor de até 35 graus. Tudo que a sua máquina de trabalho precisa, a Valtra tem. Mantenha a qualidade e a tecnologia dos seus equipamentos com as peças genuínas Valtra. Doze meses de garantia, quando instaladas em nossas concessionárias. Conte também com os serviços de pós-venda, para manter o alto rendimento das suas máquinas, com profissionais treinados. Valtra, sua máquina de trabalho. Shark, tratores e peças, 3411-5222. A semente Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagens, atendendo dourados de todo o estado, com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedade de braquiárias, marando, piatã, tecumbens, MG4, MG5 e também os panicuns, aruana, maçai e mombassa e ruzizienses, com ótimo preço e prazo de pagamento. Entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad. Vem Martorres, esquina com a Benjamin Constant. Antiga sementes Fandango. Telefones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com o Celso ou o Vinícius. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi. É daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã ofereceu R$ 143,00 pela rouba do boi gordo com 30 dias para pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, R$ 145,00 à vista. Vaca gorda a R$ 135,00 no Brasil Global à vista. Mesmo preço no Friboi a prazo. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 28,00 e a de soja a R$ 64,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,70 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo. Custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comitimáquinas, revendedora John Deere para Dourados e Região. Rua Aziz Hasselém, 361 Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A polícia civil abriu inquérito e foi ao campus da Unesp de Ilha Solteira, em São Paulo, na quarta-feira, para investigar o furto de 50 peixes, cerca de 100 quilos, da espécie Piracanjuba, usados em uma pesquisa do Departamento de Biologia e Isotecnia da Universidade. O objetivo da pesquisa era explorar a biologia e a reprodução dos animais que são nativos da bacia hidrográfica do Rio Prata, no sul do Brasil. Durante os estudos, os animais recebiam doses de várias substâncias tóxicas, como hormônios e anestésicos. O médico clínico geral, Emmanuel Zinesi, afirmou que o consumo desses peixes contaminados pode gerar intoxicação alimentar. As pessoas que consumirem esses peixes provavelmente terão fortes dores de cabeça e de estômago, náusea, vômito, diarreia aguda, dor no corpo e até apresentar manchas avermelhadas na pele, alertou o médico. O crime aconteceu na madrugada de terça-feira. Os suspeitos entraram em uma estufa, onde os animais estavam, após rasgar uma tela lateral e fugiram levando cerca de 100 quilos. Alguns também foram encontrados mortos ao lado dos tanques. Os peixes da espécie Cabaracanjuba estão ameaçados de extinção e fazia parte de um projeto de pesquisa internacional desenvolvido por pesquisadores da Unesp em parceria com a Universidade da República Tcheca. De acordo com o chefe do Departamento de Biologia e Isotecnia da Universidade, Alan Pérez Ferraz de Mello, a pesquisa, que já durava há quatro anos, foi prejudicada. Mãe e filha morreram após serem atingidas por um raio no bairro Quilombo, em registro no interior de São Paulo, na noite de terça-feira. Lucélia Barbosa da Silva, de 40 anos, e a filha Thaís Maími Oyama, de 11 anos, estavam no sítio da família fazendo uma colheita de frutas quando um raio atingiu as duas. Não chovia no momento do acidente. Segundo a polícia militar, a dupla estava acompanhada pelo marido de Lucélia. E pai de Thaís, Akio Oyama, de 47 anos, que não ficou ferido. Os três estavam colhendo lixias em um sítio quando Oyama ouviu um estrondo e percebeu mãe e filhas no chão. A família é natural de registro, mas reside em Curitiba, no Paraná, e passava férias no sítio dos pais de Akio. Apesar de terem sido atingidas por um raio, o tempo estava ensolarado e sem sinal de temporal. O sepultamento das duas ocorreu na quarta-feira, em registro. Pescadores de Corumbá estão aguardando o pagamento do seguro defeso desde o fechamento da pesca no dia 5 de novembro de 2018. O primeiro prazo estipulado para o pagamento era até o dia 24 de dezembro do ano passado. Depois, uma nova data de 8 de janeiro. E agora, a nova previsão é que o recurso seja liberado a partir do dia 20 de janeiro. Na quarta-feira, cerca de 50 pescadores fizeram protesto no Porto Geral, em Corumbá. Há 29 dias, Dona Cecília está em Corumbá vivendo de doações. Ela mora a 250 quilômetros da cidade, na região da Barra do São Lourenço, e não tem dinheiro para voltar para casa. Ela e outros 4.900 pescadores de Mato Grosso do Sul ainda não receberam o seguro defeso. As comunidades muçulmanas e judia na Bélgica estão contrariadas com uma nova lei que entrou em vigor na região de Flanders. No começo de janeiro, em Flanders, uma norma proibiu a matança de animais sem que eles tenham sido previamente insensibilizados. A insensibilização tem o objetivo de deixar o animal inconsciente para que ele possa ser abatido sem dor. Mas as religiões, ambas, seguem preceitos em que bovinos, cabras, ovelhas ou aves devem ser sacrificados com um corte na garganta e deixada sangrando até morrer. É dessa forma que consegue a carne que cumpre com os ensinamentos e a lei religiosa, uma prática ancestral e generalizada entre judeus no abate kosher e muçulmanos no halal. Mas se o animal estiver consciente, como estabelece o Alcorão e a Torá, os livros sagrados do Islã e do judaísmo, Esse rito, com pequenas diferenças, é ilegal em 11 países europeus. O abate ritualístico de animais é permitido na França, na Alemanha, no Reino Unido, na Ucrânia e na Rússia, onde vivem a grande maioria dos judeus na Europa, embora existam exceções. No Brasil, o maior exportador de carne halal do mundo, há centenas de funcionários de países árabes trabalhando em grandes frigoríficos para garantir que o abate siga as regras que permitem que o produto seja qualificado como halal. Os frigoríficos são monitorados por fiscais de países importadores. Os grandes frigoríficos brasileiros aplicam a insensibilização no abate de frangos, porque acredito que a medida aumenta em até mais de 20% a produtividade do processo, porque evita que o animal se movimente em demasia durante o abate. Mas o setor vinha sendo pressionado pelo maior importador de frango brasileiro, a Arábia Saudita, que passou a exigir que os animais não fossem insensibilizados antes do abate. O IBAMA teve de anular a decisão de multar em R$ 10 mil o presidente Jair Bolsonaro por conta de uma pesca irregular em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, em 2012. A decisão decorre de um parecer da Advocacia Geral da União, que entendeu que Bolsonaro não teve acesso ao devido processo de defesa. No dia 4 de janeiro, o superintendente substituto do IBAMA, Adilson Gil, tratou de enviar um ofício diretamente a Bolsonaro para informar que a decisão proferida deliberou pela nulidade das decisões administrativas no caso, ou seja, anulou todos os atos tomados e que levaram à confirmação da multa. O público que visitar na próxima edição do Showtech conhecerá mais sobre os efeitos que organismos do solo, em especial aqueles que são vistos a olho nu, podem causar na produtividade da soja e do milho. Para isso, será instalada uma trincheira com 20 metros de comprimento no campo, que facilitará a visualização de determinados aspectos do solo. A feira será realizada de 16 a 18 de janeiro, em Maracajú, na sede da Fundação MS. A bióloga e especialista em biologia do solo, Marie Bartz, irá esmiuçar o assunto aos participantes. Ela explica que toda a diversidade de organismos da macrofauna ainda é pouco considerada pelos agricultores e, em geral, vista como problema, trazendo malefícios. No entanto, quanto maior a diversidade de organismos que forem encontrados, maiores são as interações. Com isso, a teia alimentar se torna bastante diversificada, aumentando a estabilidade do sistema para o equilíbrio de pragas e até de doenças, disse a especialista. A Marie menciona que a macrofauna possui dois grupos principais, os transformadores da liteira, que são minhocas de superfície, milipéias, tatuzinhas de jardim, baratas, entre outros, e os engenheiros do ecossistema, os cupins, formigas, besouros, corós e minhocas. Uma fazenda em Campo Verde, a 139 km de Cuiabá, foi acionada pelo Ministério Público Estadual por supostamente não fazer a limpeza correta da área após a colheita do algodão, contribuindo para o aparecimento do bicudo, principal praga que afeta a cultura. Na ação, o MPE pediu a interdição da propriedade. E por meio de comunicado, o grupo J. Pupim, proprietário da fazenda Marabá, informou que o Instituto de Defesa Agropecuária, o INDEA, lá de Mato Grosso, já desinterditou a área. O grupo alegou ainda que o problema ocorreu em razão da escassez de defensivos agrícolas no comércio à época. Mato Grosso do Sul esperava a safra recorde de soja em 2019, superando pela primeira vez os 10 milhões de toneladas. Mas faltou chuva na região centro-sul, onde estão os municípios campeões de produção e, ao contrário da expectativa, a colheita deve ser menor que a anterior. O prognóstico faz parte do quarto levantamento do acompanhamento da safra brasileira, divulgado ontem pela Conab. A produção estimada agora é de 9 milhões de toneladas, 6% menor que as 9,6 milhões colhidas na safra anterior. Por causa da estiagem, a produção deve recuar 10%. Aqui na região centro-sul, onde estão os principais municípios produtores, como Dourado, Cidrolândia, Maracajú e Ponta Porã, o acumulado de chuvas ficou em torno de 200 milímetros. O maior problema climático ocorreu em dezembro, com o veranico de aproximadamente 20 dias de duração. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporana, saída para Maracajú, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. A estrutura própria de silos e armazéns da Cooperalfa geram tranquilidade aos associados. Setor coração da cooperativa, a área de grãos busca constante evolução tecnológica para garantir a qualidade do produto final, com a certeza da recompensa ao produtor. Cooperalfa, presente nos municípios de Cidrolândia, Nova Alvorada do Sul e em Dourados, na rodovia BR-376, quilômetro 7. Acesso à Fátima do Sul. Cooperalfa. Cooperar é evoluir. O nosso convidado, na sala de visita, traz para você boas informações. Conab estima a produção de grãos em 237 milhões de toneladas no país. O quarto levantamento da safra de grãos realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, mostra que a estimativa de produção de grãos para a safra 2018 e 2019 é de 237 milhões e 300 mil de toneladas. Se comparado com a safra passada, o crescimento deverá ser de 9,5 milhões de toneladas, o que representa um volume 4,2% superior. Já a área plantada está prevista em 62,5 milhões de hectares, um aumento de 1,2% em relação à safra 2017-2018. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eduardo Sampaio, observou em relação à soja que a cultura foi parcialmente prejudicada por condições climáticas, mas destacou que, mesmo assim, a safra será a segunda maior da história. A palavra acaba de divulgar um levantamento de safra que mostra uma pequena redução em relação ao último levantamento, mas ainda mostra que vamos colher a segunda maior safra da história. Então, a minha avaliação é muito positiva. Especialmente para o curso do Sul e Paraná, teve problema de veranico e, inclusive, pode ter tido perda que não foi capturada pelo levantamento ainda, dado que tem um lag entre o levantamento de campo e a divulgação hoje. Então, pode ser que tenha tido uma soja que já prejudicou muito, que foi plantada muito cedo. Em geral, é bom plantar cedo, mas a soja que foi plantada mais cedo esse ano ela sofreu com os veranicos. A soja que foi plantada mais tarde ainda tem um tempinho para recuperar, talvez a perda seja menor. Entre os destaques do estudo estão a soja, que deverá atingir 118,8 milhões de toneladas, e o milho, primeira safra, que teve aumento de 0,4% na área a ser cultivada, que deve resultar em uma produção de 27,5 milhões de toneladas. O algodão também é destaque na produção brasileira, com uma concentração do plantio em janeiro e um crescimento superior a 25,3% na área e 20,3% na produção. Outro bom resultado pode ser encontrado na primeira safra do amendoim, que pode chegar a 551,7 mil toneladas, com aumento de 10% em relação à safra passada. Por outro lado, o arroz deve ter uma colheita menor que a safra passada, ficando em 11,2 milhões de toneladas. E o feijão, primeira safra, também apresenta uma queda de 7,7% na área em relação à safra passada e produção estimada em 1,1 milhão de toneladas. Com o fim da safra das culturas de inverno, a Conab identificou resultados melhores do que na safra passada, mesmo com as adversidades climáticas nas principais regiões produtoras. A produção de trigo ficou em 27,3% superior à safra anterior, chegando a 5,4 milhões de toneladas. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comitimáquinas, revendedora John Deere para Dourados e Região. Rua Aziz Hasselém, 361 Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 Dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje Agradecendo a todos que nos acompanharam aqui na 92 E vocês podem rever o programa nos canais da Grande FM No Facebook e no Youtube Marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia Região Bom dia Região